A campanha acontece no mês de janeiro por conta do começo do ano, uma época onde as pessoas estão mais propensas a pensarem em suas vidas, suas relações sociais e suas condições de existência. A campanha de janeiro branco é um movimento em prol da saúde mental das pessoas. O objetivo da campanha é, através de ações de conscientização, psicoeducação, mostrar para as pessoas a importância do cuidado com a saúde mental e emocional. Não visando apenas o tratamento da doença, mas também aprendendo a prevenir que elas aconteçam. A gente precisa lembrar que, além do nosso cuidado com a saúde física, a gente precisa cuidar das nossas emoções. Porque se as coisas não estiverem bem na nossa mente, na nossa cabeça, isso influencia nos resultados que nós vamos ter em todas as áreas da nossa vida. E não ter uma boa saúde mental, não ter uma boa saúde emocional, isso pode trazer, sim, transtornos como depressão, ansiedade, afetar o nosso organismo de diversas formas. Cuidar da saúde mental tem sido cada vez mais importante. Aqui em Poços de Caldas, vários serviços são oferecidos. Um deles é no CAPS infantil, que atende crianças e adolescentes com problemas psicológicos. Ele é um serviço voltado para atendimento de crianças e adolescentes, né, que tem transtornos mentais, especificamente em situações de crise. Atualmente, a gente está aí com um número de 700 prontuários, né, então significa que 700 crianças e adolescentes já passaram pelo serviço, mas, no momento, não são todos que estão em acompanhamento no serviço. E aí, o nosso trabalho é, justamente, né, dentro da equipe, de estar oferecendo atendimento nos momentos em que esses adolescentes não estão bem, né, que eles precisam, que eles buscam pelo serviço de saúde mental. Tratar os traumas e manter a mente saudável desde mais novo é muito importante. Quanto mais precoce, né, o acompanhamento, o atendimento, né, esse acesso que eles têm ao serviço de saúde, né, melhor vai ser o prognóstico, né, desse adolescente na vida adulta. O atendimento de crianças e adolescentes aqui no CAPS infantil pode ser realizado sem agendamento prévio. Ela pode buscar o serviço sem a necessidade de agendar esse primeiro atendimento, porque a gente tem o acolhimento, né, e esse acolhimento sempre vai ter um profissional de nível superior que vai estar disponível para poder fazer essa escuta e depois a gente vai fazer esse estudo do estudo, né, na equipe e a gente vai poder pensar, né, quais as atividades que a gente vai oferecer. Além disso, há algumas dicas que as pessoas podem seguir para cuidar da saúde mental no dia a dia. Uma boa noite de sono, o descanso, ele é fundamental para o nosso organismo e para o nosso cérebro ter uma boa alimentação. Afinal, uma mente saudável, ela precisa de um corpo saudável. Ter ali, né, rotina para que mente e corpo caminhem em equilíbrio. Evitar o uso e o abuso de álcool e drogas, porque eles aumentam a chance de desenvolver um transtorno mental. E, claro, a terapia pode ser uma excelente ferramenta aí para te ajudar a entender e lidar melhor com as suas emoções e os desafios do dia a dia. Com imagens de Márcio Pinto e Pedro Magalhães para o plantão.